Pois é, Golinha, tá aí? O preço de venda dela é nove mil, viu? E o preço de comprar ela é três contos, viz? Três contos. A frentezinha dela aqui, ó, toda amarradinha de arame, tu sabe. Isso daqui foi uma carimbada que deu em algum lugar, entendesse? Esse baúzinho dela aqui, ó, isso daqui é treta. Fez muita entrega, se juntasse quilometragem que tu fizesse nela, dá uma volta ao mundo, entendesse? Garenachezinha tá toda enfunhada. A tração tá se estralando, parece uma jararaca correndo no meio do mato. E sem contar que essa bicha aqui foi do teu pai, tu pensa que eu sou besta. Se eu daí, o seu rodava mototax nela, e moto de mototax, é bronca, entendesse? Tá vendo aí, tração bem novinha, a moto é um McLaren. É, mas o pejou que tu me vendeu, não tá pegando não, Golinha. Isso aí deve ser bronquinha nas velas, foca aqui nesse McLaren, você não queria? Ei, ué, aqui eu vou usar pra fazer entrega, oxe. É, Valzinho, o bom é que ninguém nunca trabalhou com ela, tu é quem já fez as primeiras rodadas. Aqui é treta, não dá pra cá. Pera aí, vem passar o clandaste, né, Valzinho?